Música O Brasil quer garantir o desenvolvimento sustentável e o cultivo de pescado em cativeiro, um dos setores mais promissores, principalmente na Amazônia, que possui 8,5% da água doce do planeta. Para garantir projetos que permitam esse desenvolvimento, o Ministério da Pesca e Agricultura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, estão discutindo estratégias de ação. Sobre esse assunto, eu converso com a ministra da Pesca, Ideli Salvat. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Ministra, o primeiro passo foi dado, quer dizer, a conversa com o BNDES para justamente dar andamento a esse desenvolvimento sustentável no setor da Amazônia está garantido. A conversa começou. Na realidade, o BNDES, até agora, nunca havia financiado nenhum projeto na área da pesca e da agricultura. E a gente já vem trabalhando com o BNDES já praticamente um ano. Eles têm acompanhado, inclusive, a montagem do projeto para que, quando iniciar o alagamento das áreas de Giral e Santo Antônio, nas duas grandes hidrelétricas lá do estado de Rondônia, nós já possamos, ao mesmo tempo que a água vai acumulando, a gente já poder iniciar a criação de peixe em cativeiro em dois grandes parques aquícolas. Então, com base nestes estudos, neste acompanhamento, neste trabalho que o BNDES vem fazendo junto com o Ministério da Pesca, na região ali das duas grandes hidrelétricas, o BNDES despertou, fez os cálculos, fez as contas e, finalmente, somou um mais um e descobriu que dá muito mais do que dois os investimentos na área de pesca, mas, principalmente, na criação, na aquicultura. Então, o BNDES está, a todo vapor, acompanhando agora toda a elaboração de outros projetos na região amazônica e também em outros estados brasileiros e está extremamente receptivo para os financiamentos neste setor. E, para nós, o acompanhamento e este aval do BNDES na região amazônica é muito importante, porque, além dos recursos próprios do BNDES para o financiamento destes projetos, o BNDES também é o gestor, o administrador do Fundo Amazônia, que, até agora, também só financiou projetos mais voltados para a conservação ambiental e não para o desenvolvimento sustentável. Então, além dos recursos do BNDES, nós estamos também trabalhando com o Fundo Amazônia na perspectiva de podermos ter também financiamentos do Fundo Amazônia para projetos que desenvolvam a pesca sustentável, mas, principalmente, a questão da criação, da piscicultura. Pois é, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, tem que pensar na escala desse desenvolvimento. A senhora falou do Fundo Amazônia, são nove estados que são atendidos pelo Fundo Amazônia. A região da Amazônia Legal são nove estados. Mas, em relação ao setor pesqueiro, vai atingir especificamente que estados que seriam beneficiados por esses recursos? Não, na realidade, nós estamos fazendo todo um trabalho de montagem de um projeto para a região da Amazônia Legal. Isto não significa que cada um dos estados não vai tocar as suas peculiaridades, os seus projetos que já estão em andamento, perspectivas que cada estado tem. Mas, para você poder dar um desenvolvimento regional, você tem que estruturar toda a cadeia. E nós temos grandes soluções, mas também grandes problemas na região amazônica. Quais são as grandes oportunidades na Amazônia? É o clima absolutamente favorável para a piscicultura, a quantidade imensa de água, como você mesmo disse na abertura, 8,5% da água doce do planeta todo está ali na bacia amazônica. Além disso, a biodiversidade. As espécies amazônicas são extremamente favoráveis, ricas, maravilhosas, gostosas. Então, tem todo um potencial pela facilidade na criação, pelo clima, pela água e pela biodiversidade. Mas a gente não tem muito, a gente não conhece muito bem, né? Praticamente não, praticamente não. Eu pergunto, inclusive, assim, quem é que já teve oportunidade de comer uma boa costela de tambaqui? Um pirarucu, um matrinchã, um tucunaré, surubim. São todos peixes maravilhosos, entende? Da bacia amazônica que praticamente são conhecidos apenas na região amazônica. O restante do Brasil e do mundo pouco conhece destas maravilhas que nós temos. Agora, quais são os grandes problemas? É você estruturar toda a cadeia. Porque é o seguinte, para você criar qualquer animal, uma coisa é ele criar na natureza. A natureza tem todas as condições de reprodução, de alimentação. Se a gente não atrapalhar demais, as espécies se mantêm. Agora, quando você cria em cativeiro, significa que você precisa, em primeiro lugar, dominar a reprodução daquela espécie. E para cada espécie de peixe, ou seja, a reprodução do pirarucu é totalmente diferente da do tambaqui, da do matrinchão. Ou seja, você precisa dominar, você ter toda a condição de reproduzir em cativeiro. Depois de dominada a reprodução, você precisa ter toda a pesquisa da alimentação. Porque os peixes, as espécies de peixe, elas têm alimentação diferenciada. Tem peixe que é só herbívoro, tem peixe que come proteína. Então, a ração de cada uma das espécies para alimentação também é específica, é diferenciada. O equipamento, o manejo, o tempo de crescimento, a relação entre quanto de ração você dá para obter aquela quantidade de quilos. Então, toda esta tecnologia da criação em cativeiro, ainda nós não estamos com tudo dominado das espécies, das principais espécies da Amazônia. Então, é muita pesquisa, é articular. E nós temos ainda, na região amazônica, que resolver um dos problemas, que é a garantia do abastecimento da ração. Porque quando você cria em cativeiro, você tem que alimentar. E a ração, boa parte da ração, é oriunda de grãos, que vários estados da Amazônia não produzem. Mas tem estados na região amazônica que produzem. Então, nós temos que, por exemplo, onde é que vão estar localizadas as fábricas de ração? Não estarão, com certeza, no estado do Amazonas. Mas podem estar no Mato Grosso, podem estar em Rondônia, podem estar em Roraima. Então, quando nós estamos agora articulando este projeto para a região como um todo, é exatamente para que a gente tenha toda a cadeia produtiva. Cada estado, com as suas características, vai ter um... A pesquisa, exatamente. Vai entrar com uma parcela um pouco maior, um pouco menor, dependendo da condição, da vocação, eu diria, da potencialidade de cada estado. E num projeto que nós esperamos que seja harmonioso. A região amazônica ainda tem uma outra grande vantagem, porque atualmente a produção da região amazônica já pode sair pelo Pacífico, através da saída pelo Acre, Peru. E aí nós podemos alcançar a costa leste dos Estados Unidos, a Ásia, Japão, que são grandes... Consumidores. Consumidores. Nós podemos sair pelo norte, ali por Roraima, para a região da Colômbia, Venezuela, ali já o Golfo do México. Podemos sair pela Foz, do Rio Amazonas, também para a Europa. E toda a ligação com as demais regiões do Brasil. Então, se você estruturar a cadeia, a região amazônica pode ser, eu não tenho a menor dúvida, a grande locomotiva de transformar o Brasil em um dos maiores produtores de pescado do mundo. Pois é. A gente tem duas questões que a senhora citou aí, que são, parece que são os problemas, para quem está olhando de fora, os problemas mais sérios, que é a questão da logística, que naquela região é muito difícil, por conta da acessibilidade mesmo, e da tecnologia acessível a esse tipo de projeto que está sendo previsto. Nesses dois casos, o BNDES também entraria como um parceiro. Exatamente. E nós estamos ainda trabalhando em parcerias internacionais, como é o caso da Noruega. Nós fizemos agora, há menos de um mês e pouco atrás, uma bilateral em Manaus de uma semana, com representantes do governo da Noruega e representantes do Ministério da Pesca e Agricultura, porque a Noruega é um grande produtor, criador e produtor de pescado, e ela tem todo o interesse, tanto que a Noruega é um dos principais financiadores do fundo Amazônia. Porque, por incrível que pareça, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que um país lá do Norte, quase do Polo Norte, tem interesse na Amazônia. Mas é porque os nutrientes dos peixes que eles criam e pescam lá, praticamente no Polo Norte, estes nutrientes são levados pelas correntes marítimas que passam próximo à Foz do Rio Amazonas e levam lá para cima. Então, eles têm interesse em manter a Amazônia, e é por isso que nós vamos, agora em agosto, vai ter uma grande feira internacional tradicional na Noruega, onde nós vamos fazer rodadas de negócios, nós vamos levar estes projetos da região amazônica para ver se a gente consegue parcerias, empresários que queiram também investir. Então, nós estamos buscando estruturar. E o que nos faz, entende, assim, convicto de que tem tudo para dar certo, além do potencial, é porque no ano que vem, com o Rio Mais 20, a questão da Amazônia vai estar sendo, eu diria assim, o assunto, um dos assuntos primordiais, fundamentais, primeiro plano. Então, vai ser a oportunidade da gente apresentar. Querem nos ajudar a preservar a Amazônia, nos ajudem a dar viabilidade econômica de produção sustentável, porque cria peixe, não derruba uma única árvore. Enquanto que para criar um boi, você tem que desmatar um hectare de floresta, e leva três anos, praticamente, para você conseguir quase uma tonelada de carne de boi. Numa, num hectare de tanque, tanque rede, por exemplo, num rio, num reservatório, você consegue, em um ano, centenas de toneladas de peixe. Então, você produz muito mais, uma proteína muito mais saudável. Menos agressiva. Menos agressiva ao ambiente. Então, eu estou, assim, convencida, nós estamos trabalhando muito, né, para que isto tudo dê certo, e esta é o desejo e a ordem, eu diria até da presidenta Dilma, né, de fazer com que o Brasil se torne, efetivamente, um grande produtor de pescado, né, mais produção, mais industrialização, mais consumo, baixando o precinho, né, também é muito bom. Ministra, nessa conversa com o BNDES, não foi definido os valores, até porque a senhora disse que está tudo muito no início, em relação aos projetos que não tem, que está tudo na fazenda da pesquisa, da análise. Mas, eu poderia, inclusive, dar um exemplo, né, o Estado do Acre, né, o governador Tião Viana, ele estruturou um projeto que envolve desde cooperativas de pequenos produtores, fábrica de ração, frigorífico, né, o Estado também entra, eles fizeram uma verdadeira sociedade anônima, né, entre pequenos produtores, empresários e o governo do Estado. E eles apresentaram o projeto para o BNDES, é um projeto que envolve algo em torno de 200 milhões, é o financiamento da parte, né, empresarial, dos pequenos e também do governo do Estado. E a previsão deste projeto é triplicar, aliás, quintuplicar, a produção do pescado em três anos no Acre. Então, o Acre, que hoje tem uma produção em torno de 4 mil toneladas, com este projeto deverá estar até 2014, aproximadamente, com 20 mil toneladas de produção industrializada de pescado. Então, esse é um exemplo, né, de como que a gente está trabalhando. E o BNDES, ele não tem valor, até porque, eu brinco, né, que o BNDES está experimentando o peixe agora, né, e a gente sabe que o peixe é bom, o BNDES dá certo e nós estamos convencidos de que o BNDES será esse grande parceiro, como já foi de tantos outros setores, né, o BNDES financiou a pecuária brasileira. Se você pegar os frigoríficos e toda a cadeia produtiva da carne bovina, foram bilhões que o BNDES, né, investiu. Então, 150 anos de Ministério de Agricultura e Pecuária, né, fez com que o Brasil fosse o maior produtor de carne bovina, né, de carne suína, de aves, né, tá. E agora a linha pode ser a mesma em relação ao pescado. Agora a gente espera que a gente, né, estamos chegando por último, mas queremos chegar rapidamente a ser os primeiros. Fala assim, Brasil, ministro. Olha, nós temos um projeto de, pelo menos até 2014, a gente estar com as cadeias, né, produtivas, e no caso do peixe a gente tem que falar cadeias, porque para cada espécie, né, é um sistema, né, que tem que ser montado. A gente espera estar estruturado em praticamente todas as regiões do Brasil. Muito obrigada, senhora, pela participação da NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Bom, eu conversei com a ministra da Pesca, Ideli Salvat, sobre as oportunidades para o desenvolvimento da aquicultura e pesca nos estados que integram a Amazônia Legal. Se você quiser saber mais, www.mpa.gov.br. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só, continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. 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 NBR é a TV do Governo Federal.